Depois de tudo o que nós passamos, de tudo o que sofremos, só o que eu quero é ver vocês bem. Mas parece que eu só estou conseguindo fazer vocês mentirem e me enganarem. Você vê? Seu pai e seu irmão insistem em trazer de volta o Manuel. Não acredito que eles não entendem que eu o expulsei para nos proteger e para parar de continuar lidando com toda a dor causada pelo Zurkiza. Mãe, eu sim te entendo. Eu vejo o esforço que fez por todos nós. E não dá bola para o papai e nem para o Vitor. Eu estou do seu lado. E não vou permitir que nenhum Urkiza nos faça mal. Oi, Pixie. Aham. Tudo bem? Tem só um minuto? Não. Eu queria te falar 30 segundos. 15, 10 é a minha última oferta. Chiara, Chiara, nesse momento eu estou a ponto de bater meu recorde, então eu não posso falar agora. Quando eu acabar, me procura. Ok, ok. Não, não tem pressa. Era só uma coisa do nosso vídeo. E aproveitando, meus parabéns. Ai, valeu. Por quê? Como por quê? Pela sua voz. Você canta muito. Eu acabei de dar um like. Serio mesmo, gostei muito. Não, eu não tenho ideia do que está falando, Chiara. Como que não? Do vídeo que você aparece cantando. Não, você canta muito. Você é muito boa. Que vídeo? O que o John postou na conta dele, olha. Aqui. Pixie. O que foi, Pixie? Teve alguma notícia da Alana? Não, ainda não. Já tentou pelo menos falar com ela? De repente, chegou num acordo. Não conhece a Alana. Argumentar com ela é como tentar fazer com que essa xícara dance salsa. Não fala besteira, Tiago. Todos sabem que essa xícara só dança o shuffle. Não, sério mesmo. É uma pena que ela seja assim. É, e o pior de tudo é que quando começaram os problemas legais com ela, depois da morte do meu pai, eu e minha mãe reformamos esse lugar. Entende? Nós transformamos em uma residência, na nossa residência. Para nos afastarmos do drama da Alana. Para ter paz. Mas parece que ficar só com as propriedades do Brasil, do meu pai, não é suficiente. Ela quer tudo. Tranquilo, estou aqui. Se quiser ajuda jurídica, pode contar comigo. Valeu, Pietro. Valeu, mas não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Claro que vai dar certo. Agora é melhor não pensar mais nisso. Muito bem. Vamos tirar da cabeça. Agora que estamos sozinhos. E a Alana? Fala, Tiago. Quando vai contar que gosta dela? Quando vai contar que gosta dela?